De acordo com a FAO, agência da ONU que é responsável pela agricultura e a alimentação, em 2050 a demanda por comida deve aumentar cerca de 70% em todo o mundo. Isso não é algo difícil de prever, visto que o crescimento populacional alcança níveis ainda mais críticos a cada dia. Mas o ato de se alimentar não tem a ver apenas com a sobrevivência. Isso também causa impactos políticos, econômicos, sociais e culturais em cada ser. Chefs de cozinha preveem um mundo gastronômico diferente no futuro. Até o almoço de família no domingo pode passar por mudanças drásticas. Mas então, como será a comida do futuro? Mais orgânica ou ainda mais artificial? Confira no vídeo de hoje o que você vai comer no futuro. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Desta forma, você ajuda o canal a crescer e ainda recebe todos os vídeos novos que forem lançados. Atualmente, alimentar uma população que se aproxima de 8 bilhões de pessoas não é uma tarefa nada fácil. Não que sejamos pessimistas, mas de acordo com números de pesquisas, essa disparidade pode aumentar muito daqui a alguns anos. A água será mais escassa e os campos para cultivo terão cada vez menos espaço dentro de um território destinado à moradia devido ao grande aumento populacional urbano. Em decorrência desses fatos, cientistas no mundo inteiro buscam soluções viáveis para amenizar esses possíveis eventos futuros. Para Richard Archer, nutricionista que estuda a comida do futuro, uma mudança na dieta dos humanos e animais será algo inevitável. Provavelmente, alimentos processados serão ainda mais comuns nos supermercados. Isso não é tão ruim quanto imaginamos, pois comidas feitas em laboratórios tendem a ser mais saudáveis e baratas, diferente do que presenciamos hoje em dia. Esse tipo de alimento também pode ser preservado por mais tempo, além de ser transportado até a casa das pessoas com mais facilidade. Os benefícios são muitos, por incrível que pareça, mas a grande preocupação da indústria do alimento tem a ver com o sabor. Alimentos artificiais não possuem o mesmo teor de gordura que alimentos naturais. Outra coisa que tem perturbado os cientistas é o futuro consumo de carne bovina. Mesmo agora, em 2018, a produção já é vista como cara e ineficiente. E no futuro, com pouca água disponível e pouco espaço para a criação de animais, a situação tende a se agravar. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental, a indústria da carne é responsável por cerca de 10% da emissão de gases que prejudicam o meio ambiente. Dados de 2014 comprovam que metade do gás carbônico que prejudica a camada de ozônio está atribuída ao metano produzido pelo gado destinado ao mercado de carne vermelha. É óbvio pensar, então, que em breve a carne bovina perderá espaço na mesa das famílias do mundo inteiro, algo que já acontece em alguns países. Aqui no Brasil, por exemplo, no ano de 2016, foi registrado o menor consumo de carne dos últimos 15 anos. Segundo dados da MB Agro, apenas 30 quilos de carne por habitante brasileiro foi consumida. Se olharmos para o passado, poderemos comprovar que a dieta do futuro sofrerá uma grande mudança. Uma pessoa nascida há mil anos não entenderia por que gostamos tanto de salgadinho, por exemplo. Ou imagine um adulto do passado experimentando sucrilhos no café da manhã. Para ele, seria coisa de outro mundo. É por isso que novos substitutos estão sendo testados para fornecer uma alimentação saudável e saborosa para os habitantes de nosso planeta no futuro. Se prepare, porque esses alimentos podem ser bem estranhos com base em nosso ponto de vista atual. Insetos Uma comida do futuro que será difícil passar pela garganta serão os insetos. Imagine se alimentar de grilos, gafanhotos e larvas de besouros. Esses antrópodes já são consumidos por mais de 2 bilhões de pessoas, principalmente por populações da Ásia e Oceania. De acordo com a FAO, o valor nutritivo dos insetos chega a impressionar-se comparado com alimentos comuns. Com 2 quilogramas de alimentação à base de insetos, pelo menos 1 quilograma de proteína é obtida. Já no caso da carne bovina, só conseguimos 1 quilograma de proteína a cada 7 quilogramas de alimentação. Além disso, o impacto ruim que o inseto tem na natureza é mínimo, pois ele mal precisa de água e não polui o ar com gás carbônico como o gado faz. O espaço para produzir a alimentação baseada em insetos também seria reduzido. 200 metros quadrados de terra seriam necessários para produzir 450 gramas de carne vermelha. Já para criar insetos, 15 metros quadrados produzem 450 gramas de grilos, por exemplo. Além de levar em conta que com a mesma quantidade de alimento, a carne de grilo teria 7 vezes mais proteína do que a carne bovina, insetos são bem saborosos se preparados corretamente, segundo matéria publicada no New York Times. No futuro, comer insetos pode se tornar uma moda, assim como aconteceu com o sushi há alguns anos atrás. Carne de laboratório Competir com os carnívoros é algo bem complicado. Não tem como esperar que a população vegana do mundo, que hoje gira em torno de 12%, se reverta para 100% num piscar de olhos. Uma boa alternativa será a carne desenvolvida em laboratório. A empresa Impossible Foods está investindo na produção de carnes de hambúrguer 100% vegetais. Segundo o diretor desse trabalho, a intenção é fazer com que a carne tenha cor, aparência, textura e cheiro, e principalmente, o mesmo sabor da original. A carne foi minuciosamente estudada durante 6 anos para descobrir o que faz do hambúrguer tradicional algo tão saboroso. O resultado final foi apelidado de Impossible Burger e possui uma composição feita de batata, óleo de coco, aveia e hemi, uma substância que serve para dar cor e suculência à carne vegetal. A carne de hambúrguer da Impossible Foods ainda divide opiniões. Mas muitos dizem que o hambúrguer de planta enganaria fácil qualquer carnívoro. Em 2013, outro conceito de carne de laboratório foi comprovada. Uma equipe comandada pelo especialista em tecidos, Mark Post, desenvolveu carne literalmente artificial. Para os experimentos, eles pegaram uma amostra de carne com células-tronco das costas de uma vaca. No decorrer do processo, as células são separadas dentro de um recipiente, onde elas terão espaço para se multiplicar. Quando crescem o suficiente, são divididas em vários pedaços de fibras musculares. Quando o número de fibras é satisfatório, é inserido sal, pão e aglutinantes na mistura. Isso fornece sabor e outras características necessárias à carne sintética. Os primeiros exemplares foram apenas o início do trabalho de testes, mas mesmo assim, foram vendidos por 300 mil dólares para os degustadores. Os estudos para elevar a quantidade da carne artificial continuam e, em 2050, teremos um resultado totalmente satisfatório. E você, está preparado para comer carne falsa e degustar insetos em defesa do meio ambiente? Peixes de cativeiro Uma boa opção para quem não gostou muito da ideia de comer carne artificial é o consumo da carne de peixe. Além de ser uma das melhores fontes de proteína existentes, o peixe ocupa menos espaço e precisa de apenas uma fração de comida para produzir a mesma quantidade de proteínas do gado. Malcolm Beveridge, ex-diretor da Worldfish, disse a uma revista que, pela primeira vez na história da humanidade, nossa comida aquática está vindo de criações laboratoriais ao invés da pesca em mares e rios. Em 2011, a aquicultura bateu um recorde quando peixes foram produzidos em maior número que carne bovina. Se o avanço da aquicultura continuar na mesma velocidade, nossos pratos estejam cheios de pescas de laboratório. Algas Microalgas se alimentam de dióxido de carbono que são liberados pela respiração de animais na atmosfera. Segundo estudos de 2013, essas pequenas substâncias são capazes de produzir proteínas, gorduras e carboidratos, que são composições fundamentais para uma boa alimentação. Isso quer dizer que no futuro, mais precisamente no ano de 2050, as algas serão uma boa alternativa de alimento. Além de servir como comida, as algas também servem para a produção de rações, biocombustíveis e até plásticos. Mas a variação de cardápio não para por aí. Segundo alguns biólogos, é provável que até o bizarro pepino do mar esteja incluído nessa lista de alimentos do futuro. Parece que a salada vai ser bem variada daqui a alguns anos. Horta caseira Em 2050, o aquecimento será um problema ainda maior do que estamos acostumados. Mas, de acordo com os cientistas, isso causará mudanças positivas no cultivo de plantas. Solos que antes eram considerados inadequados para plantações serão férteis para a maioria das espécies de frutas e legumes. No futuro, o combustível será ainda mais caro e as estradas ainda mais congestionadas, o que dificultará o transporte de alimentos das áreas rurais até as cidades. Por isso, é simples pensar que as pessoas criem suas próprias hortas. Mesmo em prédios, estufas serão criadas no topo para o sustento de diversas famílias. Comida de impressora 3D De acordo com o influente cientista Richard Archer, outra tendência futura será o uso de equipamento 3D para imprimir refeições. Isso mesmo, a ciência chegará a esse nível de tecnologia. De acordo com Archer, esses dispositivos permitirão uma variedade incrível de refeições saudáveis e saborosas. Será possível misturar várias formas de ingredientes em uma só refeição, como se tivéssemos um chef de restaurante em nossa cozinha. Mas se formos meros mortais e o dinheiro for insuficiente para comprar uma máquina como essa, o holograma pode ajudar. Claro que não temos como nos alimentar de hologramas. Mas assim como acontece no filme Blade Runner 2049, quando o holograma de uma comida saborosa for sobreposto à outra, nosso cérebro entenderá que estamos nos alimentando bem, alterando o sabor de nosso paladar. E aí, toparia comer carne falsa e ingerir insetos para proteger o meio ambiente? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo! E até o próximo!